Música A Justiça Eleitoral precisa de 65 mil mesários para trabalhar nas eleições deste ano. Há pouco mais de um mês do pleito, o número considerado ideal está próximo, segundo dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Ao todo, são 64 mil e 400 eleitores já aptos a atuar no dia da votação, em 2 de outubro. A chefe da sessão de eleitores do TRE detalha a importância do trabalho dos mesários. Uma eleição não é feita se não tiver realmente os mesários. Eles são a peça fundamental de um processo eleitoral. E eles auxiliam também nessa grande transparência na fiscalização. O próprio mesário é o fiscal da sociedade também nesse processo eleitoral. O diretor-geral do TRE catarinense diz que a participação de voluntários na eleição é uma tradição. Isso em Santa Catarina é uma característica. Nós temos o apoio, o que nos auxilia muito no processo eleitoral, porque você ter alguém que vem atuar voluntariamente facilita muito e alguns já estão nessa atribuição há bastante tempo. Nessas eleições, houve um aumento significativo no número de mesários voluntários, passando de 50% para 67% do total. Eles exercem uma função muito importante. Garantem a lisura, a transparência e a segurança no processo de votação. O mesário é o braço da justiça eleitoral no país e garantem o funcionamento da democracia. E existem até casos de tradição familiar. Nós temos até alguns irmãos, alguma família em Morro da Fumaça, que são em oito, que atuam sempre. Então, isso é uma característica de Santa Catarina. Facilita muito o processo, porque são pessoas que têm conhecimento e vontade de atuar.